Caro amigo, você sabe que todo relacionamento saudável, ele precisa ter a interação dos dois lados, não é mesmo? Então, durante o ano inteiro, gente, nós aqui, nós nos esforçamos para trazer para você o melhor conteúdo de judaísmo, o melhor conteúdo de Torá, e é um conteúdo que eu tenho certeza, ele trouxe e ele continua trazendo luz para muita e muita gente. Mas o principal é que todas as aulas e todas as palestras, elas são sempre, sempre de forma gratuita, para que qualquer pessoa, independente do nível social dela, ela possa ter acesso a essa luz, a esse conteúdo. Nós temos acesso às métricas das redes sociais, e com a ajuda de Deus, este ano que passou, os ensinamentos atingiram quase meio milhão de pessoas. Muitos e muitos lares foram impactados, foram iluminados, e ajudamos a vida de muita e muita gente, eu tenho certeza. Agora, eu convido você aqui, para participar também, gente, dessa revolução. Participe da campanha UFARATSTA, e vamos juntos transformar e impactar todo esse Brasil. Eu vou estar acompanhando bem pertinho a campanha, eu gostaria muito de ver também o seu nome na lista, tá bom? Um abraço, até lá. Participe da campanha UFARATSTA, e vamos juntos.